Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou responder uma tag pra vocês, que é a tag frizz e fator encolhimento. Eu fui tagueada pela Abigail Ecanola, que também faz vídeos aqui no YouTube sobre cabelos crespos. Eu vou deixar o canal dela aqui no box pra vocês, tá? E vamos lá, são nove perguntinhas, acho que vai ser bem rapidinho pra responder. Pergunta número 1. Como você descobriu o tom de bi do frizz? Eu acho que a gente descobre o frizz, a gente que é cacheado, desde pequeno, né? Quando a mãe tenta escovar o cabelo, pentear pra baixo, tirar o volume. Eu acho que assim, que eu comecei a me tocar o que era frizz e etc. Deve ter sido com uns 12, 13 anos. Antes disso eu não me importava muito e minha mãe que cuidava do meu cabelo, eu sempre mantinha ele curtinho. Mas era aquela coisa, ele não ficava bonito porque a gente não sabia cuidar dele, né? Não sabia como cuidar de um cabelo cacheado, do tipo o meu. E aí ia deixando, escovando o cabelo normal, como se fosse um cabelo liso, etc. E lá pelos meus 12, 13 anos eu comecei a me tocar dessas coisas. Comecei a comprar os produtos pra cabelo, assim, minha mãe ainda comprava pra mim, mas eu ia, escolhia. Comecei no cabeleireiro regularmente, até que eu fazia escova toda semana no cabeleireiro. Então o frizz me incomodava bastante naquela época. E deve ter sido nessa época mesmo que eu tô falando pra vocês. Uns 13 anos de idade que eu comecei a me tocar. Pergunta 2. Você se incomoda demais com o frizz no seu cabelo? Eu já fiz um vídeo aqui pra vocês que é como controlar o frizz do cabelo. E nesse vídeo eu falo um pouco sobre aceitação, etc. Eu acho que não me incomoda mais o frizz. Assim que eu assumi os meus cachos, eu já me libertei do frizz. Eu acho que o frizz existe no cabelo cacheado, no cabelo crespo. Não tem jeito. Mas é como as meninas falam por aí, aquele frizz saudável, que é do cabelo. Porque tem o frizz que é do cabelo ressecado, que fica muito elétrico o cabelo, ao toque, você sente que o cabelo tá seco. Esse frizz eu não acho legal, porque é um sinal de que seu cabelo não tá saudável, não tá hidratado, não tá nutrido. Mas o frizz natural do meu cabelo não me incomoda nem um pouco. Eu até bagunço bastante ele pra ter um pouco de volume. Isso acaba causando um pouco mais de frizz. Mas eu não me parto com isso. Hoje em dia eu levo tranquilamente isso. Pergunta 3. Indique um ou mais produtos que você usou e que tiraram ou diminuíram o seu frizz. Olha, dois produtos que eu gosto muito, que eu já indiquei pra vocês em vários vídeos, foram os produtos da Capsilin, que é o G-Gelatina e o Redutor de Volume. Eles são produtos que parecem um gelzinho, eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês. Mas quem não teve oportunidade ainda de conhecer esses produtos, corre na perfumaria, vê se tem na sua cidade. Porque eles valem muito a pena, eles definem bem o cacho e tiram um pouco o frizz. O meu frizz, como eu disse, eu não me importo muito. Então depois, quando eu vou quebrar o durinho do cabelo, do creme pra pentear, etc. Acaba voltando um pouco de frizz. Mas isso não me incomoda. Então, acho que esses produtos são os que mais fazem, dão resultado quanto ao frizz no meu cabelo, tá? É o G-Gelatina e o Redutor de Volume da Capsilin. Pergunta 4. Você consegue ter volume e definição ao mesmo tempo? Conte como. O volume é um problema pra mim. O meu cabelo, ele vai crescendo, ele já vai perdendo volume, olha. Dá pra vocês perceberem aqui embaixo. Ele vai perdendo volume, ele vai ficando mais murchinho. Por isso que eu gosto até de manter ele curto. Esse é um dos motivos. Porque ele vai perdendo volume, vai ficando murchinho. E aí não tem corte, não tem nada que eu faça que volte o volume dele. Mas, assim, quando ele tá nesse tamanho, até mais curto, eu mantenho ele definido e com volume. Fazendo a finalização que eu mostrei aqui pra vocês já. Eu acho que o que mais dá volume no meu cabelo é quando ele seca, né? Porque no day after ele sempre tá com mais volume, o que é ótimo. Eu adoro o day after porque ele sempre tá com um pouco mais de volume. Mas o que dá volume no meu cabelo no dia que eu lavo é o difusor. O difusor e a maçã no cabelo, etc. E massagear a raiz, essas coisas dão mais volume no meu cabelo. Produto que dá volume, eu ainda assim não descobri o produto. Mas tem uma pomadinha que eu já mostrei aqui pra vocês também. Que você aplica, ela deixa o cabelo um pouco seco, o toque um pouco estranho. Mas ela deixa o cabelo com bastante volume e definido. Então esse seria um produto bacana. Mas a minha técnica é a mesma pra dar volume, pra definição. Eu sempre tô trocando de creme pra pentear. Pra mesmo experimentar qual é melhor, qual dá um resultado mais legal no meu cabelo. Então essa é a minha dica. Pergunta 5. Como você conheceu o termo fator encolhimento? Eu já me tocava, né, nisso. Porque a gente que é cacheada, a gente sabe que o cabelo encolhe. Quando ele forma o cachinho. E principalmente quando eu tinha o cabelo mais curto aqui, olha. Aqui embaixo da orelha, bem embaixo assim. Eu sentia muito mais o fator encolhimento. Porque aí ele murchava bastante e vinha parar aqui na orelha assim. Então assim, sempre que eu cortava o cabelo, eu sentia o fator encolhimento. Porque, né, poucos profissionais hoje cortam o cabelo cachado, seco. Hoje eu me adaptei com uma cabeleireira, ela corta o meu cabelo do jeito que eu gosto e tal. Mas ela ainda corta molhado. Mas hoje eu já tenho conhecimento pra saber que meu cabelo vai encolher e vai ficar em tal tamanho. Mas eu acho que eu já conhecia o encolhimento. Mas essa questão do fator encolhimento, de ouvir esse termo e etc. Foi quando eu vim pro YouTube mesmo. Que eu comecei a acompanhar as meninas que fazem vídeos de cabelos cacheados. Aí a gente aprende vários termos, várias coisinhas, vários produtos. Então foi aqui no YouTube mesmo. 6. Mostre pra gente o seu fator encolhimento. Olha, eu acho que o mais fácil pra mostrar pra vocês é esse aqui da frente. Porque ele fica sempre bem definido, ó. Ele tá aqui no nariz, né. E ele vem até abaixo do queixo. Tá? Ele vem até abaixo do queixo aqui, ó. Vem até aqui o pescoço. E normalmente ele tá aqui. Aqui o meu cabelo é um pouco mais liso. Aqui no... Aqui na nuca. Tá vendo? Então o fator encolhimento dele é quase nada, assim. Ele é mais ondulado. Mas aqui na frente, em cima, o meu cabelo é bem... O fator encolhimento dele até dá pra parecer bem. Mas eu acho que o fator encolhimento, quanto mais cachado o cabelo, mais vai encolher, né. Então o meu, como não é tão cachado, não é aquele cacho tão fechadinho, acho que ele encolhe menos. Mas mesmo assim tem. Deixa eu ver aqui... O fator encolhimento do seu cabelo te incomoda muito? Não me incomoda. Porque na verdade eu gosto do meu cabelo bem cachadinho, bem fechadinho. Mas às vezes ele não fica assim. Como hoje, olha, ele tá bem aberto, tá livre. Deixa ele ser do jeito que ele quer. Mas eu gosto dele bem fechadinho. E como eu gosto de cabelo curto, eu acho que eu fico melhor de cabelo curto. O meu cabelo, ele é fraco. Não adianta que eu faça nele por causa das luzes. Por causa do tipo mesmo do meu cabelo. Ele é fraco. Então ele vai crescendo, ele vai perdendo um pouco de vida. Mas não me incomoda por causa disso. Porque eu gosto muito de cabelo curto. Então quando eu corto, ele encolhe um pouquinho. Mas logo na outra semana já tô acostumada com aquilo. É tranquilo, eu não me incomodo. Oito. Você usa algum truque para amenizar o fator encolhimento? Não, não uso nenhum truque. Na verdade eu gostaria de algum truque. Para deixar ele mais encolhidinho. Mais cacheadinho. Mas eu não uso nenhum truque. Nove. Escolha quatro meninas para responder essa tag. Gente, tem muita cachada por aí. Então assim, para não esquecer de ninguém, eu vou deixar livre. Você que tá me assistindo, que tem vontade de fazer vídeo no YouTube. Responda a tag. E vem me contar que respondeu. E aí eu vou assistir. Quem responder também. Deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou assistir com o maior prazer, tá bom? Eu adorei responder essa tag. Como todas as tags de cabelo cacheado, eu adoro responder. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui quais são os seus segredinhos para o fator encolhimento. Se você curte, se você não curte. Se te estressa do frizz também. Me conta aqui. Se você tem algum segredinho. Ou se você já se aceitou, assim como eu. Não tá nem aí mais pro frizz. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.